Ponte de renda para viver na estrada. Bom, existe um mundo de opções de trabalhos que podem ser feitos na vida nômade. O problema é que a gente acaba vendo aqui nas redes sociais só quem trabalha com criação de conteúdo, mas essa não é a única opção. Eu vou dar para vocês o nosso exemplo e também o de outras duas famílias que a gente conheceu que têm trabalhos super diferentes e que vivem na estrada. A gente já é nômade faz quase três anos e a gente já trabalhou como CLT, depois a gente abriu uma empresa de consultoria e hoje em dia a gente trabalha também com criação de conteúdo digital. Uma das famílias que eu citei, o rapaz, ele é árbitro de surf. A família mora em uma van e eles estão sempre indo na direção dos campeonatos para acompanhar ele. A outra família, eles compram e vendem cabelo. Eles moram em um trailer e eles passam temporadas em cada lugar e vão mudando de acordo com a demanda do trabalho.